Eu, quando da transferência do domicílio eleitoral, eu fiz um comentário aqui. O juiz federal Sérgio Moro é um baluarte da justiça desse país, mas é um homem que toma todas as decisões políticas erradas, todas. E a última delas foi transferir o título eleitoral do Paraná para São Paulo. Primeiro, porque não há vínculo real com o estado de São Paulo, Moro não é paulista, Moro não fez a vida em São Paulo, Moro não mora em São Paulo, e essa transferência é artificial e ele poderá ter o registro de domicílio eleitoral negado pela justiça. Eu lembro como se fosse hoje esse comentário, pois agora, dia 8 de junho, nós estamos fazendo o jornal em cima disso, porque era evidente que este fato aconteceria. A vida real não é diferente da vida eleitoral. Você não pode criar um fato ou um factóide e querer que o seu factóide seja a verdade dos fatos. Eu lembro que falei aqui, o Moro não tem casa em São Paulo, ele não mora lá. Ah, ele mora num flat, e flat de passagem não é residência de ninguém. Dito e feito, a justiça eleitoral, a partir do relator, o juiz Maurício Fiorito, falou o seguinte. Se o recorrido aduz expressamente que a partir de novembro de 2021 centra sua base política em São Paulo, teria transferido sua base eleitoral para a capital repaulista, não haveria o porquê ter se filiado naquele mesmo mês a uma agremiação partidária do Estado do Paraná e ainda dois meses antes requerer sua transferência, assumindo o cargo de direção daquele órgão partidário, fato este que, por si só, afasta qualquer vínculo do recorrido com a cidade de São Paulo, ao menos nos três meses anteriores ao pedido de transferência de seu título eleitoral. Por que que o juiz falou isso? O Moro assinou ficha dois meses antes no Podemos e foi convertido à condição de vice-presidente estadual do Podemos. Ele foi vice-presidente do Podemos no Paraná, dois meses antes de transferir o título eleitoral. A lei eleitoral exige vínculo três meses antes. Então, foi mais um erro primário, elementar, juvenil, do ex-juiz Sérgio Moro. Poderá recorrer ao TSE? Poderá. Se recorrer, vai perder no TSE. Perderá no TSE. Perderá no TSE. Perderá no TSE. Obrigado.